Olá, boa tarde, eu sou o Pastor Nossi Vãesca, agora eu sou cabo de novo jornalista. Opa, bom, hoje são 20 do 4 de 2022, estou aqui na Teotônio Segurado, próximo à antiga Ferpan. Eu vim hoje parabenizar, quero parabenizar a Prefeitura que está fazendo essa obra aqui nesse ponto de ônibus, onde arrancou tudo, vai fazer tudo de novo. Mas eu quero dar uma orientação, lá em Brasília, lá em Belo Horizonte, eles usam lá o que? Porque eles, em vez de colocar o asfalto, eles colocam um concreto, aonde os ônibus param. Então sempre vai derramar esse óleo, vai ficar assim, opa, opa, vai ficar essa sujeira. Mas com o concreto não, então o governo que pressa com dinheiro do público, ele não faz uma porcaria dessa não, ele faz é colocar concreto aqui, os ônibus vão parar normal, mas não vai dar problema. Opa, bom, então está aí mais uma vez. Mas aqui o povo gosta de brincar com dinheiro, quando eu olho para essas folhas, eu só lembro do vereador Folha, que a policia indicou ele agora com roubo de 7 milhões, é 8 milhões do esporte. Aonde rouba tanto dinheiro assim, vai estar preocupado com o povo? Está nada, a cabra vai berrar. Bebe, bebe!